A Terra estremeceu novamente na Argélia. Os habitantes de Ilayamila e Arredores sofreram um forte terremoto na manhã de sexta-feira, dia 7 de agosto. De acordo com o Kraag, o primeiro terremoto atingiu magnitude 4.9 na escala Richter e o segundo 5.1. O forte terremoto causou danos materiais a alguns edifícios antigos e deixou pessoas em pânico nas ruas. O terremoto de magnitude 4.9 atingiu o leste da Argélia, na província de Mila, a cerca de 350 quilômetros a leste da capital de Argel. Muitos deixaram as suas casas com medo de novos terremotos. As autoridades locais, no entanto, ainda não lamentaram qualquer dano humano. De acordo com a proteção civil, três casas, incluindo um prédio de quatro andares, desabaram completamente. O terremoto também causou rachaduras em outras casas, e uma estrada teve que ser fechada. Em 2003, um terremoto de magnitude 6.7 atingiu a capital e as áreas próximas, tirando a vida de mais de duas mil pessoas. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui e ative o próximo vídeo. E ative o próximo vídeo.